Entenda o que está acontecendo em Hong Kong. Autor, Gabriel Mendes. Muito provavelmente você já deve ter se deparado nas redes sociais com vídeos de agressão policial em Hong Kong. Manifestantes sendo presos indiscriminadamente, espancados e demais outros abusos. Todos esses acontecimentos fazem parte de uma longa sequência de eventos repressivos que assolam a história recente de Hong Kong e, para atendê-los, é preciso voltarmos a 1982, quando Hong Kong ainda era considerado território britânico e negociações circundavam seu futuro. Hong Kong é conhecido como o local onde o Ocidente encontra o Oriente, e tal afirmação não está de toda errada. Tal território foi conquistado pelos britânicos durante a Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842, e permaneceu sob domínio desses por mais de 150 anos. Sendo assim, Hong Kong recebeu uma administração com o mínimo de intervenção, com o mercado livre e um sistema educacional plural e igualmente livre. Desta forma, o território enriqueceu desenfreadamente, se tornando um dos maiores polos econômicos da Ásia. A cultura de Hong Kong, como um todo, se configura de maneira total distinta de seus vizinhos chineses. Hong Kong era um ponto de liberdade cercado de repressão. Contudo, os tratados que garantiam soberania britânica no território haviam data de validade. Sendo Hong Kong o polo de liberdade mais próximo da repressora china, o local se tornou casa de diversos inimigos políticos e exilados chineses. Esta complicação somada com diversas outras levaram o Partido Comunista Chinês a pressionar a devolução do território. O Tratado de Soberania vencia em 1997, e os britânicos não se sentiam confortáveis em devolver Hong Kong à ditadura comunista. Diversas tentativas de negociações se iniciaram em 1979, com intervenção de Margaret Thatcher em 1982. Contudo, a China permaneceu irredutível sobre a devolução do território. Com a pressão da população local e tentativas insistentes de negociação, um acordo emergiu. Hong Kong seria entregue para os chineses. Entretanto, as liberdades políticas e econômicas da região deveriam ser respeitadas. Haviam duas principais demandas que deveriam ser entregues pelo Estado Comunista, sendo elas a participação da população na elaboração da Constituição de Hong Kong, a garantia das liberdades presentes durante o domínio chinês. Ao fim, foi declarado que, no decorrer de 50 anos, tais exigências seriam garantidas. Foi o que a China chamou de um país, dois sistemas. Isso, entretanto, não duraria muito. Um país, dois sistemas funcionou durante um tempo, mas o colosso chinês haveria de envolver seus tentáculos de Leviatã ao redor de Hong Kong. Em 2012, o chefe do executivo de Hong Kong, apontado pela China, planejava implantar em setembro daquele ano o chamado Moral and National Education, projeto este que inseriria no currículo escolar inúmeros projetos de doutrinação nacionalista. Em outras palavras, um mixado de normas de lavagem cerebral que acabariam por reprimir a identidade de Hong Kong. Diante de tal cenário, um indivíduo ocasionou toda uma movimentação que acabou por derrubar esta proposta. Joshua Wong Joshua Wong é o exemplo da capacidade de indivíduos inspirarem outros indivíduos. Com apenas 14 anos, ele fundou o movimento Ischolarism, junto de outros alunos do segundo grau. Tal movimento visava uma educação livre para Hong Kong. Imagine o que um garoto de 14 anos poderia demandar de uma potência mundial? Qual poder tem um indivíduo diante do sistema? E a resposta é muito. Joshua chegou a se encontrar com o chefe de estado, Leong Chun Wing, duas vezes para receber como resposta um sorriso diplomático e total descaso com as exigências dos estudantes. Entretanto, Leong não poderia ignorá-los para sempre. Poucos dias antes da implantação do novo currículo escolar, Joshua, junto de demais membros do estolarismo, ocuparam a Praça Cívica, em frente da sede do governo. A ocupação teve pouca adesão no início, mas logo conseguiu reunir mais de 120 mil pessoas, fazendo assim Leong Chun Wing recuar quanto à aplicação da proposta. Foi dessa maneira que Davi venceu Golias. Joshua, com 14 anos, fez frente ao governo chinês, apenas com sua capacidade de inspirar outros indivíduos. Esse é o poder que os Huns conseguem movimentar. Hong Kong, entretanto, não ficaria de braços cruzados. Havia ainda a luta para ser travada. Em 2014, a população de Hong Kong se ergueu para exigir a possibilidade de escolherem seu líder, como lhe fora prometido pela China. O stop-in que deu início ao ato foi a proposta de democracia farsante pelo governo chinês. Tal proposta providenciava o processo eletivo para Hong Kong. Entretanto, os candidatos deveriam ser escolhidos pela China. A população indignou-se com o ato e iniciaram-se os protestos. A população ocupou as vias públicas, a cidade praticamente parou. Entretanto, a resposta do Estado foi a repressão. Após mais de cinco dias de protestos, o Estado chinês recusou-se a fazer concessões. E quando os protestos se intensificaram, a polícia foi enviada. O que era uma manifestação pacífica rodeou-se de bombas de gás lacrimogênio, canhões de água e sprays de pimenta. Como forma de se defenderem desse último, os protestantes usaram guarda-chuvas. Assim, esse objeto se tornou o símbolo dos protestos e deu nome ao que ficou conhecido como Revolução dos Guarda-chuvas. A resposta repressiva gerou apenas mais adesão aos protestos, o que antes já era grande, tornou-se colossal. Somavam-se milhares de protestantes nas ruas, dia após dia, aonde a massa de indivíduos apenas aumentava, fizesse chuva ou sol. Assim, o Estado chinês se viu obrigado a recuar e retirar os policiais. Os protestos prosseguiram meses a fio e o governo chinês ignorou-os por meses a fio. Com o desgaste, a adesão diminuiu e, com isto, a polícia foi mandada novamente para pôr fim ao protesto. Em meio a prisões diversas como a de Joshua Wong, os protestos foram desfeitos. Após todos os eventos da Revolução dos Guarda-chuvas, o Leviatã chinês não recuou. Muito pelo contrário. Diversos opositores do regime chinês começaram a sumir da noite para o dia em Hong Kong. Exercer a liberdade de expressão estava se tornando mais perigoso a cada dia. Suspeitas sobre o envolvimento chinês nos sumiços foram obviamente levantadas. Os opositores estavam sendo sequestrados e mandados a campos de concentração na China. O estopim para os protestos atuais teve origem na tentativa de aprovação de um projeto de lei cujo conteúdo permitia que criminosos fossem extraditados de Hong Kong para a China. Os sequestros que aconteciam por baixo dos panos estavam a poucos passos de se tornarem um processo legal. Através das redes sociais, a população de Hong Kong organizou outro levante de protestos que encheram a cidade. E claro, não demorou muito para a China dar a sua resposta. Os líderes das manifestações foram presos e os manifestantes em si tiveram sua resposta na repressão policial. Não havia mais diálogo entre a população de Hong Kong e a China. A ditadura comunista não fez questão alguma de reparar as relações já feridas com a população local. Entretanto, assim como a Revolução dos Guarda-Chuvas, a resposta de Hong Kong foi a intensificação dos protestos. A atual geração de Hong Kong é uma geração que nasceu desfrutando dos frutos de liberdade e que vê tais frutos sendo lentamente retirados. Não há como simplesmente cruzar os braços ante a situação. Para livrarem-se da repressão e seguirem na luta, os manifestantes utilizaram aplicativos de mensagens peer-to-peer e outros independentes da internet. Pois, além da espionagem chinesa, circulavam boatos que logo a internet seria cortada. Atualmente, a China recuou e não mais promulgará a lei de extradição. Mas os manifestantes seguem na luta pela libertação dos líderes presos e pela democracia. Dentre o constante cenário de abuso, repressão e doutrinação por parte da China, fica claro que dentro do núcleo chinês será impossível almejar liberdade plena. Hong Kong é um território em cárcere sequestrada pela ditadura chinesa, assim como Santa Catarina o é da União e os demais estados brasileiros também o são. É óbvio que os níveis de abuso ilustrado no polo asiático não se comparam com a realidade vigente do Brasil, mas a lógica é a mesma. Tanto para Hong Kong quanto para nós, a resposta reside na secessão. O território foi passado das mãos britânicas para as mãos chinesas. No final, a população não se vincula com um nem com outro, pois de fato Hong Kong é um povo distinto. O povo de Hong Kong é um povo encarcerado sob a mão de ferro da China. Um povo que não se vincula com a mesma, um povo que aspira a sua liberdade. Fim da leitura, mas se você é de São Paulo, capital, não feche o vídeo porque eu tenho um aviso importante. Dia 15 de setembro vai ter uma manifestação de libertários em frente à embaixada chinesa, em apoio a Hong Kong e a liberdade e tudo mais. Então, se você é de São Paulo, capital, o primeiro link na descrição vai ser desse evento. Seria muito bom se você fosse lá. Infelizmente, eu não vou poder porque eu não moro na capital, eu moro no interior e é muita locomoção e dá muito trabalho. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar da maneira que eu posso. Se você não é de São Paulo, capital, manda para alguém que é de São Paulo esse vídeo aqui. Vai ajudar. Abraço. Tchau. Tchau.